Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é José Antônio, sou professor de Física e esse é o canal do Zé da Física. Se é a primeira vez que você aparece aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindo, se não é também, seja bem-vinda e bem-vindo, né? Convido você a conhecer o canal e caso queira, caso goste, inscreva-se no canal, dê like nos vídeos, enfim, é isso aí que você já sabe que todo canal pede. O vídeo que vocês vão ver a seguir é um vídeo produzido por um grupo de estudantes. Estudantes que cursaram comigo no segundo semestre de 2019, uma disciplina de prática pedagógica e uma das avaliações que eu propus a eles foi produzir um vídeo para assistir no YouTube. Então eles produziram em formato de jornal, jornal falado e eles apresentaram. Está muito legal, eu gostaria que vocês assistissem todo o vídeo e é uma avaliação deles, então colabora aí bastante com a avaliação, assiste o vídeo, assiste o vídeo até o final, dá like, se inscreve, está bem bacana mesmo. Um abraço e tchau! Boa noite, eu sou Caio de Aguilar. Boa noite, sou Lionel Alves. Sanuar, o jornal Tribuna do Ombro. A história do eletromagnetismo. Curiosidades. Experimento com a roubinha de Tesla. Entrevistas. Eletrônicos e meio ambiente. Agora daremos início com a história do eletromagnetismo narrada pelo Vicente Gustavo Carvalho. A história do eletromagnetismo. Primeiro, devemos entender que fenômenos elétricos, magnéticos e luminosos são conhecidos desde a antiguidade. Eram e ainda são didaticamente separados em três ramos da física. A eletricidade, o magnetismo e a óptica. A partir do século XVIII, essas três vertentes foram integradas formando um novo ramo, conhecido como eletromagnetismo. Desde as primeiras observações de atração e repulsão entre corpos, ainda na antiguidade, houve inúmeros experimentos e descobertas. Se em algumas hipóteses e teorias se mostraram inadequadas, outras foram aprimoradas até a estruturação deste novo conhecimento, responsável pelo surgimento microeletrônica e pelo desenvolvimento dos materiais semicondutores, que transformaram nossas vidas com transistores e chips. É impossível observar o universo e tentar entender sem considerar os fenômenos eletromagnéticos que ocorrem nele. Podemos pensar que a luz do sol ou das lâmpadas que chegam às nossas retinas não tem relação. Mas quando analisamos esses exemplos do ponto de vista da física, percebemos que todos estão relacionados aos fenômenos eletromagnéticos. Para se ter uma ideia do início das investigações nesta área, vamos considerar dois instrumentos construídos em épocas remotas. O primeiro delas é a bateria de Baghdad, data do século II a.C. e pode ser considerado o primeiro artefato elétrico. Especula-se que este dispositivo, feito por uma base de argila com uma chapa de cobre e em sua base uma barra de ferro no interior e completada com uma solução ácida, tem funcionado com uma bateria química rudimentar e outro instrumento magnético, a bússola ou agulha magnética. Era utilizada na China desde o século I a.C. Depois de passar sobre a Grécia Antiga, já no final do século XVIII, vigorava nos meios científicos a ideia de que a natureza estava praticamente compreendida. A mecânica, a termologia e o eletromagnetismo tinham sólidas bases e os modelos forneciam respostas satisfatórias para explicar os fenômenos. Acreditava-se que as ondas, entre elas a luz visível, independentemente de sua natureza, precisavam de um meio material para se locomover e se a luz se propagava-se neste meio, sua velocidade deveria ser alterada conforme a medida da velocidade da luz. Vários experimentos foram propostos, entre eles o interferômetro de Albert Michelson e Edvard Mollet. Para a surpresa dos pesquisadores, porém não apareceu nenhuma diferença, ou seja, a experiência indicava uma velocidade constante para a luz. Desde central, a teoria da relatividade proposta em 1905, por Albert Einstein. Com certeza, sobre o conhecimento físico, no início do século XX, podemos dizer que foram as portas de entrada para o desenvolvimento das duas novas teorias e proponham novos conceitos e novas maneiras de descrever a natureza. E assim foi nossa viagem pela história do eletromagnetismo. Neste momento, iremos dar início ao quadro Curiosidades. Você sabia? Com a primeira curiosidade, com o dissente Jonas Luiz Magalhães, com o tema Os celulares nos postos de gasolina podem causar explosões? Você sabia que celular ligado no posto de gasolina pode causar explosões? Trata-se de uma lenda urbana clássica. Todos os postos de gasolina não recomendam o uso de aparelhos eletrônicos durante o abastecimento. São raras as situações nas quais o celular tenha sido apontado como causador de um incêndio ou até mesmo uma explosão de um posto de combustível. No entanto, todo material elétrico é capaz de criar uma faísca. O medo é de que a radiação eletromagnética sirva como um gatilho e induza algum tipo de corrente que existe. Porém, nada disso isento ao motorista a ter cuidados especiais enquanto abastece o seu veículo. Devido à alta volatividade dos gases inflamáveis, é preciso ficar atento à energia eletrostática que é provocada a partir de um simples atrito. Para que aconteça um incêndio ou até mesmo uma explosão, é preciso que a voltagem da bateria do celular seja capaz de criar uma chama ou uma faísca, algo que os componentes de baixa voltagem de um smartphone dificilmente vão conseguir fazer. Ademais, manusear o celular próximo de bombas de combustíveis é considerada uma atitude arriscada e deve sim ser evitada. Neste instante, daremos início ao experimento relacionado ao eletromagnetismo, a bobina de Tesla condicente Patrick Breno. Hoje, iremos falar sobre a bobina de Tesla. Mas antes de falarmos sobre a bobina de Tesla, devemos falar um pouco sobre esse gênio cientista e construtor, chamado Nikola Tesla. Nikola Tesla nasceu em 1856 e falenceu em 1943. Foi um inventor austro-húngaro nascido em Smiljan, na atual Croácia, que deixou importantes contribuições para o desenvolvimento das tecnologias mais importantes dos últimos séculos, como o da transmissão via rádio, da robótica, do controle remoto, do radar, da física teórica e nuclear, e da ciência computacional. As pesquisas descobertas de Tesla têm grande importância para a eletrotécnica e a radioeletricidade. Ao todo, Nikola Tesla registrou cerca de 40 patentes nos Estados Unidos e mais de 700 no mundo todo. Suas invenções foram focadas na utilização da eletricidade e magnetismo, entre eles a lâmpada fluorescente, o motor de indução, geralmente utilizado em eletrodomésticos, o controle remoto, a bobina de Tesla, transmissão via rádio, o sistema de ignição utilizado nas partidas dos carros, a corrente alternada e etc. Foi por meio de novos equipamentos concebidos por Tesla que se estabeleceu o sistema de geração e aproveitamento de energia das quedas do Niagara. Nikola Tesla faleceu em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 7 de janeiro de 1943 e nos deixou frases importantes como a seguinte, abre aspas, se quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, fecha aspas. Agora falaremos sobre a bobina de Tesla, que é um transmissor ressonante capaz de gerar tensões altíssimas com grande simplicidade de construção, inventado por Nikola Tesla por volta de 1890. O uso desse equipamento se dá através de rádios primitivos, dispositivos de eletroterapia. A utilização desses equipamentos eram usadas em transmissores de rádios primitivos, dispositivos de eletroterapia e geradores de alta tensão para aplicação em física de altas energias. A aplicação mais comum atualmente é demonstrações sobre eletricidade em alta tensão, gerando faíscas elétricas que podem ter vários metros de comprimento. Seguiremos agora para a montagem da bobina de Tesla. Iremos montar agora, para demonstração, uma mini bobina de Tesla e utilizaremos os seguintes itens. 20 centímetros de fio de cobre esmaltado de 1,2 milímetros de espessura um super interruptor um transistor 2N222A um resistor de 22 kOhm um conector para bateria uma bateria de 9 volts uma lâmpada fluorescente comum para fazermos o teste um cano PVC de 12 centímetros de comprimento e 32 milímetros de diâmetro 35 metros de fio esmaltado número 30 do bem fino uma caixa para montarmos o experimento Segue então o esquema de montagem na tela a seguir Com a bobina de Tesla já montada agora seguiremos para a explicação Quando enrolamos um fio de cobre e colocamos energia nele ele se transforma em um eletroíma sendo assim temos um eletroíma na primeira bobina Dentro da caixa junto com o circuito temos um transistor responsável por ligar e desligar rapidamente transformando em um eletroíma a nossa bobina primária Na bobina secundária acontece uma transição de energia da primária para a secundária gerando altíssimas tensões A proporção da bobina primária é de 1 para 100 ou seja se jogarmos 9 volts na bobina primária teremos 900 volts na bobina secundária se tudo estiver correto com a sua bobina de Tesla Com 900 volts a bobina secundária irá criar um campo elétrico em volta dela fazendo com que a lâmpada acenda Na bobina secundária acontece uma transição de energia da primária para a secundária gerando altíssimas tensões A proporção da bobina primária é de 1 para 100 ou seja se jogarmos 9 volts na bobina primária teremos 900 volts na bobina secundária se tudo estiver correto Com a montagem bem feita da bobina teremos 900 volts na bobina secundária irá criar então um campo elétrico em volta dela fazendo com que a lâmpada acenda Devido a troca de corrente por voltagem nós não iremos tomar choque pois a corrente será muito baixa pois segundo a bobina de Tesla nós trocaríamos a corrente pela voltagem nós perderíamos um pouco da corrente e ganharíamos mais voltagem Para que a lâmpada fluorescente funcione os elétrons tem que bater na camada de fósforo interna da lâmpada Como temos um campo elétrico que está fazendo esses elétrons se movimentarem eles batem na camada de fósforo da lâmpada e emitem luz Como podem ver a lâmpada acende naturalmente sem qualquer contato com a bobina ou com qualquer fio Teremos agora mais uma curiosidade condicente do curso de licenciatura em física Cleito Ramos com o tema as ondas de raio-x A descoberta dos radios-x em 1895 proporcionou um grande avanço na medicina Atualmente os exames de radiografia são muito importantes pois permitem a visualização da parte interna do corpo sem a necessidade de procedimentos invasivos como ter que abrir os costos das pessoas o que era feito no passado Podemos dividir os tipos de radiação eletromagnética basicamente em dois tipos as radiações ionizantes e as radiações não ionizantes Ambos os tipos de radiação podem trazer risco à saúde Entretanto as radiações ionizantes são as mais nocivas Pois bem os raios-x compõem o grupo das radiações ionizantes Radiações desse tipo tem energia suficiente para arrancar expulsar elétrons dos átomos e moléculas Como nosso corpo é composto por infinidade de moléculas e átomos A exposição a tal tipo de radiação pode causar alterações no DNA e provocar diversas doenças como o câncer Os efeitos biológicos podem ocorrer após a exposição do corpo inteiro ou de partes do corpo a doses de radiação não necessariamente muito altas Por isso o cuidado que se deve ter mesmo com níveis baixos de radiação como no caso do radiodiagnóstico Esses efeitos podem ser divididos em efeitos somáticos e hereditários Um exemplo dos efeitos biológicos causados pelas radiações ionizantes são os efeitos somáticos que são aqueles que surgem apenas na pessoa que sofreu a exposição à radiação não afetando futuras gerações A gravidade desses efeitos depende basicamente da dose recebida e da região atingida Exemplos de efeitos somáticos incluem queimaduras vômitos cefaleia diarreia infecções anemia obstrução de vasos ou em casos mais graves de exposição mutações do DNA morte celular e câncer O tempo de exposição e a intensidade são fatores que determinam o nível de periculosidade da radiação Ainda não se sabe qual o grau de nocividade dos raios-x nos níveis de diagnóstico Entretanto o profissional procura fazer com que o paciente receba a menor dose de radiação possível e que não seja exposto por muito tempo O maior risco se dá para os profissionais da área porque esses se expõem durante um longo período Portanto o profissional deve tomar as devidas medidas de segurança como utilizar o avental de proteção Além disso o paciente deve ser protegido Lembre-se quando for fazer um exame de raio-x solicite ao profissional os aparatos de segurança pois esses protegerão partes do corpo como a glândula tireóide e outras partes que são mais sensíveis à radiação Teremos no ar uma entrevista com o técnico eletricista Geraldo e a entrevistadora será a adicente Lucinéria Gomes Olá estamos aqui no jornal Tribuna do Homem vamos hoje entrevistar o Gera eletricista que vai falar um pouco para a gente sobre como a energia chega nas costas das pessoas sobre o horário de verão até um pouco sobre política então Gera qual a sua especialização? Minha especialização é na área residencial do eletricista residencial e de auto-intensão há mais de 15 anos tem mais alguma coisa que você quer como você vai estar? não só a respeito dessa formação é só isso e o que o profissional tem que ter para trabalhar nessa área? bem para trabalhar nessa área é necessário que tenha algum curso na área elétrica mas para iniciantes só um curso o curso básico já é o suficiente para trabalhar tem como você explicar o nome desse curso? é curso básico mesmo em elétrica residencial em elétrica e quais são os procedimentos de cuidados que a pessoa tem que ter? para prestar um serviço a pessoa precisa ter cuidado com a área elétrica com o público e o ciclo trabalho em altura tem que ter cuidado com o quedas e é uma porção muito curiosa nessa área de choque elétrico que queda em algum lugar a gente sabe que hoje em dia as condições elétricas são divididas em 220 e 110 e as pessoas tem que tomar cuidado com isso aí até mesmo quando a gente vai fazer alguma instalação residencial a gente já toma cuidado em colocar as tomadas 220 na cor vermelha para a pessoa identificar que ali é 220 e a 110 e a 110 já na cor comum que é branca isso aí já ajuda bastante ou então uma platinha de advertência que normalmente a gente costuma usar tem também um projeto para instalações em prédios quem faz esses projetos? esse projeto é cobrado quando a estrutura é uma estrutura maior um prédio uma casa maior um ponto comercial quem executa esse projeto é um profissional na área que é o engenheiro elétrico como que é feita essa instalação? essa instalação é assim o engenheiro elétrico já te apresenta o projeto você vai analisar o projeto vê o circuito certinho e começa a acompanhar a obra do início da obra então você poderia responder para a gente qual é a importância para o disjuntor na instalação elétrica? bem o disjuntor é importantíssimo na instalação elétrica ela é fundamental o disjuntor utilizado hoje nas nossas instalações a instalação esse é o disjuntor que é o disjuntor TIN um disjuntor que desarma com maior facilidade juntamente com um circuito menor ele desarmar a gente tem um disjuntor monofásico um disjuntor bifásico tem um trifásico esse disjuntor é instalado em um quadro que é o primeiro passo na instalação elétrica é a montagem de um quadro de acordo a cada tamanho da instalação tem um quadro ideal dentro do quadro a gente instala os disjuntores que são os circuitos disjuntores se é um circuito 220 a gente instala o disjuntor 220 se é um circuito monofásico a gente instala o disjuntor monofásico junto com esses disjuntores é importantíssimo o uso do interruptor diferencial que é um interruptor para culto menores no exemplo se uma criança colocar um alfinete numa tomada esse DR que é o interruptor diferencial ele vai desarmar sem que a criança sofra maiores queimaduras esse aqui é essencial para ter todas as residências toda a residência junto com o circuito de disjuntores esse interruptor diferencial mais um interruptor DPS que é uma proteção de surto e também é importantíssimo na instalação elétrica na afiação usar uma fita isolante de ótima qualidade porque é o que ajuda a não fechar púmulo hoje se vê nos grandes incêndios nas capitais de onde é tudo causado por instalação isolamento na instalação então usar um material de ótima qualidade reduz muito acidente e acidente grave então tem que ser feita instalação é uma coisa muito séria e tem que ser feito um material de primeira como vimos até aqui sabemos já que não pode fazer instalações por conta própria existe um projeto feito por engenheiros que tem que ser analisado por eletricistas por técnicos elétricos e tudo mais então a dica é não vá mexer na afiação da sua casa sem uma profissional então gente a gente pode ver que tem que antes de instalar a energia lá na casa na sua residência se for um prédio ou uma casa muito grande precisa de um projeto feito por um engenheiro é leve então e qual que é a usina que abastece a energia salinas hoje é atendida através da usina de três marias também já é atendida através da usina Irapé que é uma usina mais nova que já está gerando energia para salinas e montes claros e está levando agora o último para a região de Anaúba já voltando sentindo a Irapé e em salinas qual que são as ações de energia usadas hoje aqui é usada mais essa pela hidrelétrica mesmo mas 5% a 10% de salinas hoje já é atendida através da energia solar e tem zonas rurais que ainda não tem abastecimento de energia nem solar e nem elétrica o que que impede hoje o que impede hoje o maior caso é a política mesmo porque é um projeto caro que nem sempre os políticos preocupam em atender o pessoal que mora na zona rural mas tem também como atender sem as redes elétricas atendendo através do projeto solar aí já já pode atender sem a energia elétrica convencional você acha que o projeto solar é mais barato que o elétrico? é ele para consumo é bem mais barato para montar ainda é caro eu vim dizer que antes assim uns 2 anos atrás custavam então 17 mil reais é hoje o projeto solar é avaliado no consumo que você tem com energia hidrelétrica convencional um exemplo se você tem aí em média se você consome em média uma conta de 400 reais você vai gastar para fazer um projeto desse hoje em média uns 20 mil reais para fazer um solar interligado com a rede da CNI então a gente vê uma vantagem e uma desvantagem correto ainda ainda é difícil para um cliente normal instalar energia solar por conta do preço o governo está taxando muito porque a matéria-prima para a energia solar hoje 80% dela vem da China quando entra no Brasil aí ela é taxada por conta que vem de um país de fora então podemos ver que a energia solar apesar de ser o que sai de sair mais barato ainda sai caro como se diz e por aí o barato sai caro usando esse ditado quero mostrar também que o consumo da energia elétrica ainda tem você corta sim tá bom e o consumo da energia elétrica ainda pode ser muito utilizado por muitos anos aqui em Salinas mas logo logo poderemos ter uma grande demanda de energia solar e quem sabe diminuir tanto no bolso do consumidor quanto nas usinas para poder ter o menor consumo de água você acredita que o menor consumo de água pode influenciar na geração de energia solar o consumo de energia convencional hoje que é usado através das hidrelétricas consome sim muita água é por isso que estão encaminhando para esse projeto solar para a nossa região aqui que é o norte de Minas essa energia solar é o mais correto porque nós é rico em sol sol não falta para a gente e há sim uma preocupação com o governo de baixar esses custos já é tanto a concessionária semig já está entrando com um projeto para o consumidor de baixa renda poder pagar o projeto solar dele através da conta de energia vai ter um projeto futuramente que eu acredito que seja próximo que você vai pagar o seu projeto no decorrer do tempo através da conta então a Semig mesmo trabalhando com energia elétrica apoia o projeto de energia solar sim porque é um projeto que está crescendo muito não tem como ela ficar de fora quem está perdendo é só a Semig então ela já tem projeto inclusive com indústria mesmo a Semig já fornece energia solar justamente para não perder cliente e nem dinheiro isso e sobre o horário de verão que esse ano como a maioria como todos nós sabemos não tem horário de verão e a desculpa para acabar com esse projeto foi a redução foi que não adianta nada que não vai aumentar nem diminuir no custo o consumidor você concorda com isso? eu acredito que o horário de verão não economizaria muito dinheiro não o horário reduz mas o cliente não muda os lados esse é meu ponto de vista então era só isso que a gente queria saber sobre a energia de salina sobre o horário de verão seu ponto de vista seu profissionalismo e agradeça em nome de toda a nossa equipe e do nosso jornal tenha uma boa tarde desligado eu que agradeço e se precisar estou à disposição então seguimos daí daremos agora continuidade ao quadro curiosidades você sabia qual o nosso âncora Caio de Aguilar o tema é usina hidrelétrica de Irapé você sabia que a usina hidrelétrica do Irapé é a mais alta do Brasil e a segunda mais alta da América Latina a usina hidrelétrica do Irapé localizada na bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha mais precisamente entre os municípios de Gromogol e Berilo foi inaugurada em junho do ano de 2006 de acordo com a CEMIG essa usina possui uma potência instalada de 399 megawatts possui a barragem mais alta do Brasil além de ser a segunda mais alta da América Latina possuindo a altura de 208 metros agora estaremos listos a discussão polêmica relacionada a eletrônicos e meio ambiente com Pedro Henrique e Patrick Brennan Olá meu nome é Pedro Oi eu sou Patrick estamos aqui hoje no jornal Tribuna do Omo para falar sobre um assunto polêmico que é a questão de eletrônicos e meio ambiente que interliga diretamente a questão do lixo eletrônico que vem se agravando durante os anos com o avanço da tecnologia e a necessidade do ser humano em se manter atualizado gera um certo consumismo sendo assim acaba agravando diretamente o meio ambiente de forma negativa quanto mais se consome mais descarte gerar muitas vezes esse descarte é feito de forma inapropriada a maioria desses materiais eles possuem metais pesados isso impacta diretamente no solo e também na saúde das pessoas de acordo com os dados identificados em um estudo realizado pela Universidade das Nações Unidas em conjunto com a União Internacional das Telecomunicações somente em 2017 foram gerados 44,7 milhões de toneladas desse tipo de resíduo em todo o mundo sendo que até 2021 esse número deve crescer 17% o Brasil está entre os países campeões no sentido de gerar lixo eletrônico nos quatro últimos anos do século XX foram descartadas aproximadas 11 toneladas equivalentes de bateria conforme indicam dados publicados no site Ministério do Meio Ambiente vale ressaltar que quase 80% tem combinação de cádmio e níquel dois elementos considerados tóxicos além da média usual e aí galera estava editando um vídeo aqui e percebi que esqueci de falar de uma coisa muito importante que é sobre a reciclagem do seu lixo eletrônico então não os jogue em qualquer lugar principalmente no seu lixo orgânico pois as chances dele parar em lixões é muito grande então recicle e ajude o nosso planeta bora voltar voltamos com o nosso quadro curiosidades e dessa vez o nosso discente Rodrigo Moreira irá trazer um tema sobre campos magnéticos e o corpo humano você sabia que os humanos podem ser sensíveis ao campo magnético? esse estudo em particular conduzido por cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia envolveu colocar 24 voluntários em uma pequena sala completamente escura e protegida por um material condutivo que tinha como objetivo proteger os ocupantes de qualquer atividade eletromagnética externa cada participante foi colocado no interior da salinha durante uma hora e exposto a diferentes configurações e intensidades do magnetismo além disso nesse período os voluntários tiveram sua atividade cerebral monitorada por meio de uma espécie de toca repleta de sensores utilizados em eletroencefalogramas um dos participantes do estudo passado o intervalo de uma hora os participantes saíram da salinha ainda conectados aos sensores e então eram bobeados por um campo magnético puro a análise da atividade cerebral apontou que nossos cérebros respondem a atividade magnética mostrando uma queda nas ondas cerebrais especialmente quando somos expostos a um campo magnético com rotação no sentido anti-horário e claro que um estudo envolvendo apenas 24 participantes é pequeno para ser extremamente significativo mas os cientistas acreditam que é possível que essa habilidade de perceber o magnetismo faça parte da nossa história evolutiva e que esteja entre os nossos cientistas primordiais E para finalizar traremos agora o último vídeo do quadro Curiosidades Você Sabia? com o nosso apresentador Caio de Aguilar como o assunto tartarugas marinhas e o campo magnético terrestre Você sabia que as tartarugas marinhas são guiadas pelo campo eletromagnético da Terra? Alguns filhotes de tartarugas marinhas nascem justamente na mesma praia onde sua mãe também nasceu mas como essas tartarugas realmente sabem a real localização do seu nascimento migrando-se por milhares de quilômetros de distância A resposta está no campo magnético formado pela Terra que os guia diretamente a praia onde a mesma nasceu Isso se deve ao fato delas guardarem os padrões magnéticos do ponto exato onde essa tartaruga nasceu assim podendo se direcionar como uma verdadeira bússola que o guia de volta ao ponto exato do seu nascimento Finalizamos aqui a primeira edição do jornal Tribuna do ONU Em agradecimento ao espaço Iluminar Materiais Elétricos Boa noite e um ótimo final de semana Boa noite Boa noite Now the world don't move to the beat of just one drum What might be right for you may not Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.